Paz meu amado, meu querido irmão, eu sou o pastor Gabriel Batley e seja bem-vindo mais uma vez a oração da noite. Esse nosso momento de meditar e orar, nós vamos meditar na palavra de Deus e vamos orar a respeito das verdades que a Bíblia tem para falar o nosso coração e também orar, interceder ao nosso Deus para que a vontade dele seja feita em nossa vida. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre como a gente pode vencer um momento muito difícil, como a gente pode transpor uma grande barreira, realmente atravessar algo, seja um pecado, seja uma dificuldade ou uma enfermidade, o que for, eu quero mostrar a luz da palavra de Deus para você que está me acompanhando aí, o que Deus quer que você faça diante de coisas que te incomodam, diante de coisas que te desafiam. Que Deus abençoe você, então vamos à palavra. Um rápido aviso, eu quero te pedir antes de você continuar assistindo essa palavra, Eu quero que você, meu amado e querido irmão, se você puder, se inscreva aqui embaixo neste canal e também curta esse vídeo e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Ao fazer isso, você vai nos ajudar a levar o evangelho de Jesus mais longe e abençoar mais e mais vidas. Vamos à palavra de Deus. Eu todas as vezes que vou ministrar uma palavra aqui e gravar uma oração, eu peço a Deus que fale com você. E eu sinto que isso surte efeito. Muitas pessoas enviaram mensagens para a gente falando do poder da oração da manhã, feita com o pastor Escuchalhos e também da oração da noite, que é o que eu estou gravando agora para você. E eu tenho certeza que essa palavra, eu orei a Deus e Deus fala comigo para que eu possa transmitir a tua palavra a cada pessoa que está ouvindo. E eu abri a Bíblia em Marcos capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do verso de número 1. Abra a Bíblia comigo e medite nessa porção da palavra de Deus. Diz assim. De novo. Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E estavam observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado, a fim de o acusarem. Jesus disse ao homem da mão ressequida, Vem aqui para o meio. Então lhes perguntou, É lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvaram a vida ou deixar morrer? Eles, mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza de coração daquelas pessoas, disse ao homem, Estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela lhe foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos, logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Queridos e amados irmãos, essa é uma das palavras mais conhecidas do Evangelho. A você que já leu o Evangelho de Marcos, você sabe que a partir desse momento aqui, a partir desse capítulo, Jesus começou a ser mais perseguido ainda. No entanto, até este momento aqui, antes do capítulo de número 3, antes desse texto, o que havia no coração dos fariseus era inveja, era desejo de destruir Jesus, mas nenhum desejo homicida. Mas nesse capítulo 3, algo acontece. O coração dos fariseus é tomado de raiva, de ódio. Eles ficam furiosos com Jesus pelo amor que Jesus tinha pelas pessoas. E num sábado, Jesus chega à sinagoga, que era o local onde eles se reuniam para adorar a Jeová, para meditar na lei, na Torá, e falar de Deus, e consagrar a Deus, o Shabá Shalom, a paz do sábado, e fazer todo aquele ritual, aquela liturgia judaica. E havia um homem que sempre ia à sinagoga, mas ele tinha uma das mãos ressequidas. A mão dele, uma dessas mãos, seja direita ou esquerda, a Bíblia não diz, esta mão, ela era doente, ressequida, a mão era seca, não tinha saúde, ele não tinha força com aquela mão. E eu quero falar para vocês hoje, o que simboliza isso para nós? O que essa mão ressequida, essa falha, no corpo daquele homem, representa para a gente, hoje. Eu quero falar para vocês hoje, como vencer isso? Como é que você vence uma mão ressequida? Primeiro eu quero expor para você, o que é que essa mão ressequida pode representar? Mão ressequida é uma mão que não tem força. Primeiramente, uma mão ressequida é uma mão que não consegue trabalhar como uma mão boa. A primeira coisa que a gente tem que entender, é quando a gente tem um problema, a gente não consegue desenvolver 100% daquilo que a gente é para fazer. E essa mão ressequida, eu quero associar ela neste vídeo ao pecado. O pecado é esta mão ressequida. Como assim, pastor Gabriel? Me explica. Quando a gente vive uma vida secreta, pecando, quando a gente tem uma vida que aqui e acolá a gente vacila, nós temos uma mão ressequida. A gente não vive aquilo que a gente é para viver, a gente não vive aquilo que a gente deve viver em Deus. Por quê? Porque a gente não tem a mesma força se as duas mãos fossem boas. Eu quero falar isso para você. O que é a sua mão ressequida? Para este homem aqui, era o que fazia com que ele não conseguisse ser feliz. Era a doença, era a enfermidade dele. E talvez para você represente várias outras coisas. Uma mão ressequida representa uma mão que não consegue se sair tão bem quanto os outros. Se você tem uma mão ressequida, talvez você não viva fluindo na presença de Deus como o seu irmão da direita flui, como o seu irmão da esquerda faz. você não consegue assimilar a palavra de Deus também. Você não consegue sentir a presença de Deus. Porque existe algo dentro de você que você diz, poxa, é isso aqui que está me atrapalhando de verdade. Mas já já eu falo para você como curar isso. Segunda coisa, meu amado e querido irmão. Uma mão ressequida, ela não deixa você ser 100% feliz. Ser 100% feliz é você ser pleno em Deus. É você conseguir estar feliz com o seu Deus e consigo mesmo. É a vida abundante prometida por Cristo. Se você tem uma mão que é leprosa ou uma mão mirrada, neste texto aqui, você não consegue ser plenamente feliz. Você sente um peso na sua vida, você sente um fardo sobre os seus ombros que te impede de fluir, que te impede de crescer, que te impede de avançar. Quantas pessoas eu conheço, sou pastor de igreja local, eu vejo isso todos os dias. Que a mão ressequida é um trauma do passado, que a mão ressequida é um vício que nunca conseguiu deixar, a pessoa nunca conseguiu deixar, seja beber, fumar, usar droga, prostituição, homossexualismo. Isso te impede de ser feliz. Porque você se sente atado com isso. É como se fosse uma bola de ferro amarrada no seu pé. Então essa mão ressequida representa aquilo que me impede de ser feliz e aquilo que me impede de ser mais forte. E em terceiro lugar, essa mão ressequida também me impede de ser livre. Trazendo essa analogia pra você, eu digo, se você tem essa mão ressequida, você não é plenamente liberto. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo de número 8, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Também diz no mesmo capítulo que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então Cristo não nos criou para sermos atados e aprisionados às mãos ressequidas da vida, ao pecado da vida. Eu recebo muitas vezes essa mensagem, poxa pastor, uma cervejinha no final de semana, eu posso tomar? É pecado? Uma cervejinha só no final de semana? Ou um vinho? Ou alguma coisa? É pecado, pastor Gabriel? Me ajude. Eu quero uma resposta. Meu amado e querido irmão, não é se é pecado ou não, mas você consegue ser livre disso? Você consegue ser feliz sem precisar usar uma droga, sem precisar tomar álcool? Você consegue ser livre disso? Liberdade, meu amado e querido irmão, não é fazer o que você quer, não é você ser livre para ir para uma balada, você ser livre para beber, você ser livre para usar droga, liberdade é você ser tão livre que você não precisa dessas coisas, você é pleno, você anda com o tanque cheio, você anda cheio do Espírito Santo, lembre-se disso, um carro que anda de tanque vazio, ele não tem escolha de onde abastece, se você anda com o seu carro na reserva e você está fazendo a viagem, o primeiro posto que aparecer, você vai ter que abastecer, pode ser um posto que tem uma qualidade duvidosa de combustível, pode ser um posto que não ofereça tão bom tratamento a você, mas se você anda cheio, você diz, não, aqui eu não abasteço, aqui tem combustível adulterado, eu vou lá porque lá tem um cafezinho, lá eu paro, lá é de confiança, lá é seguro, eu conheço, você tem que andar cheio meu irmão, porque senão você não vai ser livre, seja livre, liberdade é você não precisar ser como o mundo é para ser feliz, então essa mão ressequida te impede de ser livre, te impede de ser feliz e te impede de ser forte, mas agora que você já entendeu que a mão ressequida atrapalha a sua vida, eu quero falar para você sobre como se livrar, no texto que a gente leu, Jesus Cristo trouxe aquele homem até o meio, ele trouxe aquele homem até a presença, e depois disso, ele mandou o homem estender a mão, eu sei que você que está assistindo esse vídeo, você já está na presença de Jesus, porque você está aqui, e se você está aqui, Jesus está falando com você, através desse vídeo, mas qual é o grande segredo da palavra? É você expor a sua mão, Jesus diz na palavra de Deus, no Marcos capítulo 3, estende a sua mão, mostra a sua mão, mostra o que está acontecendo, revele para mim, coloque na minha presença, Jesus Cristo está te dizendo, nesta noite, nesta oração, no momento que você estiver assistindo, talvez você esteja assistindo pela manhã, talvez você esteja assistindo pela tarde, ou pela noite, ou madrugada, não sei, mas Jesus te diz, Jesus fala para você, mostre para mim, o que é que te aflinge, mostre para mim, o que é que te aflinge, o que é que te perturba, o que é que te impede de ser feliz, o que é que te impede de ser livre, o que é que te impede de ser mais forte, na minha presença, de você ler mais a Bíblia, de você orar mais, de você fluir nos dons, o que é que te impede, estende isso para mim, esse estender significa, apresentar a Deus, é você colocar na presença de Jesus, dizer Senhor está aqui, é isso que me impede, seja bebida, Senhor, essa bebida aqui me impede, seja adultério Senhor, eu sou tão tentado, quando o assunto é adultério, está aqui na sua presença, eu sou tão tentado, quando o assunto é uso de drogas, está aqui na sua presença, eu sou tão tentado, com relação ao dinheiro, Senhor, eu sou corrupto por natureza, então me ajude, meu Deus, a vencer a corrupção, eu não quero roubar, nem defraudar, nem enganar ninguém, coloque na presença de Jesus, esse estender a mão, é colocar, e tem algo muito importante, que é você colocar na presença de Deus, de maneira certa, como assim pastor Gabriel, se você entra na presença de Jesus, com um coração amargo, com um coração orgulhoso, soberbo, a mesma presença de Deus, que pode te curar, ela pode te destruir, na mesa com Jesus, come tanto João e Pedro, como também come Judas, o pão, a santa ceia, ele pode tanto te abençoar, como também pode te amaldiçoar, então você tem que estar na presença de Jesus, com o coração correto, e o que é estar na presença de Jesus, com o coração errado, é você querer esconder, é você querer ocultar, ocultar as suas falhas, esconder as suas fraquezas, diante de todos, e também achar que está escondendo, diante de Deus, onde a gente vê tantos escândalos, no nosso meio, no nosso meio evangélico, tem tanta gente que desconfia de pastor, acha que pastor é ladrão, eu sou pastor, e eu passo por isso, a piadinha de que pastor é ladrão, pastor só quer saber de dinheiro, que pastor está interessado, nas irmãzinhas da igreja, meu irmão, tem tanta coisa errada, no nosso meio, e eu estou falando isso, abrindo o meu coração para você, nesta palavra, para que você não seja mais um, que Satanás enganou, que Satanás conseguiu derrubar, Satanás só vai conseguir, deixar sua mão ressequida, meu amado, se você não colocar na presença de Jesus, se você não põe na presença de Jesus, meu irmão, você sempre vai ficar com essa mão leprosa, essa mão ressequida, essa mão que não te deixa você ser forte, essa mão que não permite que você seja livre ou feliz, mas a partir do momento em que você confessar, Jesus está aqui, aquele que confessa a sua culpa e deixa, achará misericórdia, diz a Bíblia, então se você está ouvindo, eu quero convidar você a orar comigo agora, e dizer Senhor, essas são as minhas falhas, essas são as minhas fraquezas, e eu só tenho elas, mas o Senhor pode me curar, ore comigo agora, Pai, eu te agradeço Senhor, por essa palavra, sei que de alguma maneira grandiosa e gloriosa, o Senhor vai falar com cada pessoa que está me assistindo, te peço Senhor Jesus, que cure as nossas mãos, que são ressequidas pelo pecado e pelas falhas, que cure Senhor Jesus as nossas dores, e mostre a tua bondade, Deus nós somos fracos, Deus nós somos falhas, mas o Senhor é grande, o Senhor é bom, e pode nos transformar, ajude cada irmão que está me ouvindo, é o que eu te peço, e te agradeço, no nome de Jesus, amém. Muito bem meu amado e meu querido irmão, e eu agradeço por você ter acompanhado esse vídeo, eu só quero te pedir que você compartilhe, te desafio a compartilhar esse vídeo com 5 pessoas, se você foi tocado pelo Espírito Santo, também curta, e se inscreva nesse canal, até a nossa próxima oração da noite, eu sou o pastor Gabriel Batley, e que Deus abençoe você, tchau tchau gente, fica na paz. Tchau tchau.